Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Essa é a segunda parte daqueles comportamentos que você pode ter sem saber que está fazendo dieta. Então eu falei o sete e agora eu vou falar mais sete. Então agora o oitavo. Fazer a certinha em público, ou seja, comer só o que é apropriado ou o que parece bonito na frente de outras pessoas. Então sai para o encontro com o amigo, sai para almoçar, sai para jantar com alguém e aí come só aquilo que parece politicamente correto. Então assim, ah não, não vou comer a sobremesa, porque isso não te parece saudável. Aí você fica morrendo de vontade de comer aquilo, vai chegar em casa, vai atacar alguma coisa. Então esse é o oito. Nove, competir com alguém que esteja fazendo dieta também. Então assim, por que? Alguém da família, alguém do escritório, alguém, alguma, sabe assim, alguma amiga. Por que? Porque fazer dieta é visto como uma virtude. As pessoas olham e falam, oh, você está fazendo dieta, nossa, mas quanto você já emagreceu. Ai, mas como é que você faz isso? Você vira meio que referência. Então, e todo mundo gosta de atenção e aí você se coloca numa posição de se entrar numa competição com outra pessoa que esteja fazendo dieta. Dez, questionar ou julgar o que você merece comer baseado no que comeu mais cedo, em vez de sinais de fome. Então, às vezes você olha no relógio para saber, já está na hora de eu comer? Já é adequado eu comer? Ai, eu comi isso no café da manhã. Nossa, mas não é possível que eu já esteja com fome. Então assim, você fica ali monitorando. Só que tem dia que a gente precisa de mais comida. Tem gente, tem vezes que a gente precisa, o nosso corpo está, ele está mais, ele está com o metabolismo mais acelerado. Às vezes a gente tem a parte emocional e tudo, tá? Então assim, ele não funciona bem no reloginho, tá bom? Onze. Se tornar vegetariano ou comer comidas sem glúten, só para perder peso. Então assim, para quem quer, para quem tem doença celíaca e que não pode comer glúten, então por razões de saúde, isso é uma coisa. Uma pessoa que quer ser vegetariana porque ela quer levar isso como uma filosofia de vida, um estilo de vida saudável, também é outra coisa. Agora, se você tirou o glúten da sua dieta, se você virou vegetariano, virou vegano só para perder peso, então essa é só mais uma dieta, tá? Sinto muito, mas ela é só mais uma dieta. Doze. Tomar uma bebida de perda de peso no café e almoço, seguido por um jantar sensato, entre aspas, tá? Apropriado. Ou seja, aqueles famosos shakes, aqueles famosos sucos, aqueles famosos chás, você passa o dia inteiro a base disso, né? E aí você vai comer uma comida que você acha sensata ali. Ah, vou tirar o carboidrato, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso também é uma mentalidade de dieta e até bem forte, né? Uma coisa que eu vou dizer aqui. A mastigação, o fato de mastigar, esse processo ajuda na saciedade, na sensação de saciedade. Por isso que sim, às vezes só uma sopa, um caldinho, parece que você não comeu nada. Agora, aquelas sopinhas que às vezes vêm com um crocantezinho, pode lá ser uma sementinha que foi torradinha e colocada, ou um croutonzinho, aquilo, quando você mastiga, você tem uma saciedade. Experimenta para você ver. Treze. Detox para remover toxinas do corpo. Então, uma notícia aqui. A gente já nasceu, nós já fomos fabricados, Deus já nos fez autolimpantes. A gente não precisa de nada dentro da gente para limpar, tá? Fígado, rim, sistema digestório, eles limpam. Por isso que você vai no banheiro fazer número um, você vai fazer número dois, tá certo? Você não precisa ficar desintoxicando as coisas. Quatorze. Esse eu acho o mais radical, isso tinha até um programa americano que chamava, eu acho que era Extreme Makeover, em que a pessoa fazia assim, sabe aquela funilaria geral? Ia fazer, fazia dente, fazia cirurgia de miopia, fazia cabelo, fazia tudo. E fazia isso aqui, que a limpeza intestinal, colonterapia, tipo, tomar laxante, fazer irrigação, para forçar o seu colon a esvaziar, né? Então, assim, isso vai resultar o quê? Em diarreia. Quando você tem diarreia, você perde água, você perde nutrientes, você perde peso, né? Então, assim, quem já fez colonoscopia sabe bem qual que é essa sensação, porque você fica com a barriga chapadinha, porque esvaziou tudo, né? Agora, para e pensa se isso é uma coisa que é saudável, se isso é uma coisa que você deveria fazer, né? Então, assim, eu quis trazer aqui catorze sinais, catorze sintomas, catorze comportamentos de que, às vezes, você pode achar que você não está fazendo dieta, e você não está oficialmente numa dieta, mas essa coisa está tão arraigada, assim, parece que está quase no nosso DNA, que você faz, você tem algum comportamento desses, a gente tem sempre algum comportamento que você fala, opa, deixa eu prestar atenção nisso, tá? Então, eu estou trazendo isso mais para uma reflexão mesmo, para você olhar, para você avaliar, para você passar até essa consciência, tá? Do que você está fazendo com o seu corpo, com a sua alimentação, com a sua saúde, e, então, é isso. Eu espero que o vídeo tenha te ajudado, fique bem, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!